E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal E hoje não vamos perder muito tempo, o que nós vamos fazer vai ser Não ser detectado por essa xero E vamos continuar para o Palace do Shiro Uma última vez Porém com mais labirintos É isso aí, dessa vez É o último labirinto mais complicado Esse daqui é de longe O mais complicado de todos Então, se você teve dificuldade antes É melhor você se preparar pra esse daqui Porém, eu vou dar o meu melhor Pra poder passar por ele de forma super clean Então, vamos começar aqui tomando cuidado com esse carinha Não queremos tomar game over É basicamente game over se você tomar Se você for embuchado por uma xero Na forma de rato Então, eu vou evitar isso a todo custo Tá legal, se vocês me permitirem Enquanto eu ainda sou um rato Nós vamos desativar essa porta aqui agora Porque Você vai fazer bastante isso Nós acabamos de abrir caminho Pro lugar que nós já estávamos Mesmo corredor de antes Só que dessa vez Ah Nós queremos Esperar uma xero passar Pra poder Virem em segurança pra cá É um pouco perigosa A situação onde eu tô aqui Opa, calma Corre Ok Despistamos ela E vamos voltar para essa areazinha Pra ativar de novo O interruptor Se acostume com esse caminho Porque não vai ser a última vez Que eu vou fazer ele Seria mais fácil Se ele derrotasse essa xero Aqui no corredor Então Nah, vamos deixar isso pra depois Tem um motivo pelo qual eu disse Que deixaremos uma porta fechada E Se eu estiver em uma situação Que eu precise fazer isso Eu vou mostrar pra vocês Agora Estamos indo bem Então Uh Vocês dois Eu acabei de derrotar vocês No último episódio Então Acho que eu posso fazer a boa Aqui com a Láxia E usar uma bufula Para Não dar um ala no Chucky Mas Passaram o Baron Pass Para o Ryuji E o Death Bound dele Deve ser o suficiente Pra acabar com ele Se eu tiver a sorte De acertar os dois hits Eu acertei um Droga Mas o Freydine Deve ser o dano Que falta pra derrotar ele Então Estamos bem E nenhuma outra xero Apareceu Então Nosso caminho agora Tá limpo Pelo menos Parte dele Porque daquele corredor Ainda tem uma xero lá E Olá, Futaba Ela conseguiu Uma habilidade nova Eu sinto que a maioria Dos guias Ou melhor Todos eles Nos jogos de Persona Não tem a atenção Que eles merecem A Futaba com certeza É um passo acima Do que todos os outros Guias E quando eu me refiro a guias Eu me refiro a Usuários de Persona Que não batalham mais Cheguiam pelo Palace Eu esqueci a palavra certa Pra isso Mas A Futaba com certeza Ganhou mais atenção Do que todos os outros Em Persona Ciclo Geral É um jogo que ganha mais atenção Do que todos os outros Jogos de Persona Em vários esquisitos Mas Eu ainda acho que Dá pra melhorar Isso daí Cara Seria muito interessante Se a Futaba Tivesse um pouco mais De participação No Palace Que não seja Só de longe Sabe Eu não digo lutar Mas Eu não sei Não sou eu Que faço os jogos Eles que tem uma ideia Deles Podemos esperar Por isso Em um outro jogo Da franquia Provavelmente Enquanto nós Passamos com cuidado Por essa área daqui Temos que tomar cuidado Porque Acredita ou não Já estamos chegando No final Do labirinto Pois é Vocês foram enganados Quando eu disse Que esse labirinto Era grande Não Na verdade Nós Realmente já chegamos No final E É aqui Taran Se você Quisesse Você poderia Simplesmente Passar por Essa porta Mas nós Queremos A Will Seed E é isso Que vai tornar Esse labirinto De verdade Mais complicado E é por isso Que eu disse Que ele demoraria Um pouco mais E que ele é Mais enrolado Mesmo Porque nós Vamos ter que voltar Para aqueles corredores Se quisermos pegar Aquela Will Seed Acabamos de ativar O que precisávamos Para isso Agora Temos que tomar cuidado Porque O caminho Será árduo Então Se vocês me derem Licença Shadows Eu não quero Ter que enfrentar Todas vocês De uma vez Quer saber Vamos lá Eu preciso De uma experiência De um jeito Ou de outro E Oh oh Por um lado Isso é bom É uma Shadows Nova Que eu queria mostrar Para vocês Mas por outro Olha a vida De todo mundo Cara E ele é Forte demais Ai droga Eu quero jogar Pelos seguros Ao tetracar E um joker Mas Eu ainda não joguei No turno dele Eu posso simplesmente Trocar para um Persona com o Repel Nesse caso Eu vou tentar A sorte aqui Tetra-Fru Ok Nesse caso Então Vamos Matar o Girma Kala E usar o Maracunda Eu só estou com ele Para me proteger Porque esse cara Vai doer Quando ele bater Magrithor Rage Agora do Ryujin Espero que doa também Ok Não doeu Nem um pouco Mas para a Haru Por outro lado Deu bastante Mas quanto Você Acaba com esse cara Por favor Ele está com o Maracunda Você Nice Holy shit Isso deu mais dano Do que eu esperava Ai droga Está todo mundo Na pior aqui Cara Inclusive eu Que estou queimando Ah Isso não é bom Esse cara não tem fraqueza Nós temos que jogar Aqui na sorte Ai meu Deus do céu Eu devia ter usado Uma habilidade mágica Não Uma habilidade física Próximo é uma coisa Tá legal Zeodzine Junto com o Freydzine Isso tem que derrotar esse cara Se não é o nosso Ok Isso vai E eu consigo ainda Um técnico com dano físico Da uma coisa Não Ele foi derrubado Ai Ok É o turno do Joker Eu me esqueci completamente disso Cara Que arriscado Eu acho que eu fosse dar muito mais dano com o técnico Mas É Foi tudo calculado Minha nossa Cara É Nem briga Futaba Eu cortei você Porque você provavelmente ia falar uma palavra Bom Agora que limpamos o caminho Eu posso usar o meu Grappling Hook Cadê Essa porcaria de baú What Eu não quero ter que usar o Torai Ah ok Legal E aqui vamos levar pra outro baú Que Não tem nada de especial de novo nele Mas É sempre bom pegar E eu quero mostrar todos os baús pra vocês Pelo menos todos que eu puder E olha essa estátua do Shiro Cara Nos olhando assim que saímos do bueiro Fala sério Bueiro? Falei bueiro Eu quis dizer do duto Bom Como eu ia dizendo Nós fizemos esse caminho inteiro aqui Só pra poder pegar a Will Seed Que nós precisamos Pra completar todas as três Como de costume Eu vou manter aquela porta fechada ainda Porque Eu preciso fazer uma coisa E eu quero manter ela ali por segurança Caso eu tenha que fugir de alguma Shiro Tipo agora É Isso vai ser uma boa Uma boa hora pra mostrar pra vocês Quando nós abrimos a porta aqui Ahá A Shiro some Nada mais Era só por isso que eu fiquei antecipando vocês o tempo inteiro Dizendo Olha só Vocês podem deixar a porta fechada Oh shit Pera Eu tenho que desativar Ai meu Deus Calma lá Eu enfrento ela logo Ahn Deixa eu curar primeiro o SP do pessoal Eu vou primeiro curar o SP E depois Eu luto contra ela E aí eu desativo a parada Eu me esqueci de desativar A paradinha do rato É Eu ainda tô sem o mapa aqui E esse caminho é um pouco complicado Então eu tenho que depender da minha memória agora pra isso Bom É hora de enfrentarmos mais uma Kala E eu vou usar uma Rock of Kaja de novo Só por precaução Porque Nunca se sabe Eu não quero que todo mundo da minha equipe tome hit kill Porque senão Eu em si não vou conseguir dar muito dano com o Gamer Kala contra ela Então Só por precaução Sabe Side 9 e Triple D Eu não vou funcionar contra ela Então Haru você vai ser só suporte contra ela nessa batalha Eu vou usar o Tetra Karn Porque eu sei que o Joker e o Yuji estão de boa E Tô sempre aqui tudo de certo E o Megaton Rage agora conseguiu um crítico Boa a Yuji Nada mal Eu não vou dar o Aller Sack porque Comemos Dar um Baron Pass para o Joker aqui E usar uma outra habilidade vai dar muito mais dano Então É Pode ser um pouco arriscado trocar pro Melka Zerk aqui agora Porque eu não vou ter resistência ao físico dela Mais 360 de dano Eu aceito tomar um pouco de dano físico por conta disso Só não aceito tomar um Despair O que é mal E ainda bem que elas voltaram o Kaja depois Seria um problema Se ela estivesse usando agora Eu vou ser preparado pra perceber como que as Shadows Elas também Elas tem muitas propriedades parecidas com a de Persona Users Elas tem SP Sim Elas tem SP Chega um momento no jogo que elas ficam sem SP Se elas expõem muita habilidade Então Elas começam só a usar habilidade de dano físico O problema é Elas tem habilidade Que custa SP pra elas Mas elas não tem habilidade que custa HP Então Ela pode spamar habilidade de dano físico A vontade que ela não vai perder HP com isso O que eu acho injusto Mas ao mesmo tempo Vamos ver Mas ela é só uma Shadow contra 5 de nós Se você considerar que a Futaba também tá nos bufando Então É Dá pra considerar isso E pegar leve com uma Shadow Já é difícil demais pra elas Tá mais difícil ainda Com o Mata Rukadu do Ryuji Seguindo por um Simples Charge No nível 63 Eu não acho que eu vou conseguir aprender o Charge Até o final do SP Mas ainda assim Cara Ryuji Você tá indo muito bem meu amigo Bom Como eu ia dizendo agora Eu tenho que voltar ali atrás Pra poder desativar aquela armadilha de rato Se eu quiser chegar até o Willseed Esse é o caminho que eu tenho que pegar E Eu diria que Na verdade ele é Metade do Labirinto desse Palace Ou melhor Dessa parte do Palace Só pra pegar essa Willseed É por isso que é bastante Ir e voltar Porque não tem muito o que explorar aqui Além de Refazer o caminho toda hora E é caramba Fala sério Ela é tão graciosa Tomando esse chá Enquanto uma Shadow se mata ali no fundo Terminamos E agora se vocês podem voltar Acompanhar o Senhor que errou o caminho E esqueceu de desativar A estátua Eu me culpo por isso Mas Voltando aonde nós estávamos antes De eu ter me esquecido de desativar ela Ou melhor ativá-la Podemos seguir por esse corredor aqui Cuidado com o machero Tudo sob controle Ok Ela foi embora Eu fiz parecer muito mais perigoso Do que realmente era Ai meu Deus Ali está ela de novo Tá Eu não quero lutar contra você Cara Tem dois aqui Eu não quero ter que lutar Eu só quero virar um ratinho E passar por um duto Vamos lá Vamos lá Cadê Cadê o duto Meu Deus Onde que está esse duto Está ali Ok Vamos lá Eu estava procurando Sem tornar Eu sou estúpido E ok Passando por aqui Temos acesso a Will Ced A segunda Will Ced No caso Que não tem nenhum desafio Para nós Estamos chegando próximo Do final do Palace O que Por um lado é bom Por outro é ruim Porque Eu não me lembro Onde está a última Eu vou ter que me lembrar De um episódio para o outro Mas assim Então pelo menos Eu sei que estamos longe dela Acabando de pegar essa daqui Só tem que gravar o próximo episódio E me lembrar De onde que ela fica Não tem como ser perfeito Galera Os meus Walkthroughs em Palace Estão longe de ser 100% perfeitos Mas eu tento mostrar tudo Para vocês pelo menos Porque me dá um certo Prazer de Mostrar o maior conteúdo Que esse jogo pode Oferecer para vocês E agora sim Terminamos Esse labirinto inteiro Com todas as Will Ceds E tudo mais Só precisamos ativar Isso daqui E agora Isso foi meio bugado Vocês viram? A luz estava apagada E Mickey Eu não entendi O que aconteceu ali Bom Não vai ser por isso Que o jogo não pegou 100 no Metacritics Não, brincadeira Agora abriu essa porta Nós somos levados Direto para a área final Que Finalmente Spoiler Acabaram os labirintos Do Palace Nós Mas agora estamos em um Uma espécie de deck De algum lado Eu recomendo que vocês salvem Se vocês não tiverem O Melchizedek com vocês Eu vou salvar de qualquer jeito Porque eu não quero ter que enfrentar Esse labirinto de novo Por causa que eu tenha azar Então Se me deram licença Ok E agora sim Vamos continuar Até que Espera aí Seus fedelhos Oh não É o cara que anda Com alguma coisa Entre as pernas Ei Aquele cara assustador De novo Nós Não causamos mais problemas Que causamos Não Mas Vocês derrotaram Os meus homens E eu não posso Deixar isso passar Eu vou Vingá-los agora Pera aí Foi você que nos atacou Se lembra Hum Vocês latem pra caramba Mes Bem É melhor jogá-los Para fora E eu sei uma expressão De lixeiro Mas eu não vou deixar Vocês sobreviverem Dessa vez Contra esse cara Se prepare pessoal Aí vem ele Ah E ai meu Deus Essa não São três Para fomem Dessa vez Ok A situação agora aqui Ficou crítica Eu não sei se eu vou conseguir Dar conta disso Então Makoto Não gaste um pouco Do seu SP Porque Talvez a gente morra Logo Imediatamente Ai meu Deus Ele nos atacou Ok É o seguinte A situação aqui Não tá fácil Se ao menos Eu tivesse um persona Com uma habilidade De blast hit Que o que é a fraqueza Desses bafon É Oh pera Eu não sei mais o que dizer Esse jogo é fácil demais Eu não sei o que vocês Querem que eu diga É ridículo Ei Ei Não tem só um nome legal Ele também é forte Conseguimos Nós não causamos nenhum problema E ainda assim Ele Nos levou para Causar o mesmo resultado Em cima disso Ele ainda some de novo Na nossa frente Devemos ignorá-lo Enquanto nossas ações Não causam nenhum impacto No resultado Por ora Vamos focar em ir atrás Daquele presidente Da companhia de TI Espero que tenhamos Alguma pista Em algum lugar E nós de fato Temos Makoto Mas Temos que vir Para essa porta Aqui antes E onde ela vai nos levar Vocês se perguntam Para mais um labirinto Uau Não Não se preocupe Dessa vez ele é bem pequeno Sim Não se preocupe Ele é bem pequeno mesmo E é bem Straightforward Você não vai se perder aqui A não ser que você queira Mas Não Não tem como você se perder aqui Nesse labirinto Cara Apenas Siga reto E Vira à esquerda Ali na esquina tem um posto Você vira lá também Pede informação no posto Ipiranga É bem fácil Tira Oh shit Tá Tirando a parte que você vai ter que enfrentar Algumas xeras Oh fuck Ok Essa foi por muito pouco Mas Bom Agora só temos que seguir esse labirinto Como eu falei Ele é bem simples E você pode até pegar o lado que quiser O caminho que quiser Eu vou pegar o mais longo Porque tem um Daruma ali no fundo E É Deixa eu jogar do jeito que eu quero A maioria dos jogos da Atos Na verdade Eles tem bastante labirintos Assim Em que você Dificilmente tem a liberdade De escolher um caminho mais Nos mais fáceis Você tem a opção De fazer o seu próprio caminho A maioria Quando é dungeon crawler Principalmente Persona Kill 2 Se eu não me engano Tem muito desses Persona Kill Normal Eu acho que não tinha tantos Eu não me lembro agora Sinceramente eu joguei Eu mal joguei os jogos Então Eu não sei dizer muito Eu não sou muito fã Da franquia do Persona Kill Ou Dos jogos do Persona Kill Melhor dizendo Mas enfim Você vai querer chegar Até aquela outra parte ali Do mapa Que a área tá em vermelho Para nós Se quisermos ativar a Estátua E então podemos prosseguir Aqui no Palace Para finalmente De fato Acabarmos com os labirintos De uma vez por todas Só temos que tomar cuidado Com as eras no caminho Eu não quero ter que enfrentar Mais nenhuma Só quero correr pro abraço E acabar logo com isso E pegar um Daruma Bem aqui no finalzinho Eles deixaram uma área Específica Só para um Daruma Esse é o level design Da Atlas Pessoal Não, mas brincadeiras à parte O level design deles É muito bom Eu não tenho o que reclamar No Royal melhorou mais ainda Eu não sei se deu pra perceber Mas Algumas coisas De todos os palaces Mudou No Royal Tem novos caminhos Caminhos diferentes Remodelados Tudo mais Nesse palace aqui Os puzzles de labirintos São diferentes também Um pouco Mas são E Eu sei lá É muito mais fluido Quando você sabe O caminho das coisas No Royal Do que no Vanilla E A Atlas é muito boa Em fazer esse tipo de coisa É claro que O puzzle Do palace do Okumura Não é lado de melhores Mas o Royal melhorou muito De novo Eles Melhoraram bastante A pegada dessas coisas E Wait Onde estamos? Hey Joker Esse lugar é Huh? É o que eu estou pensando Que é Essa parede psicodélica Come on man Aham Nós Voltamos pro Sago principal E voltamos pra cá Sem praticamente Nenhuma pista útil Sobre o presidente Da companhia de TI Ele quase nunca Sai do seu quarto E ninguém O vê por aí Hum Se ele quase nunca sai Significa que A hora Que ele sai De fato Hum Não sei Me prende Só pro banheiro E voltar Pelo menos É assim que funciona Pra mim No meu quarto Mas Tem banheiros Na suíte do hotel E quanto a refeições É Só ligar Que eles entregam O seu quarto Essa é a nossa pista Eu acho que tem razão Embora que seja Um lugar cognitivo Ainda há Histórias de bares Por perto Se o presidente Se a companhia de TI Nunca sai do seu quarto Então alguém Deve entregar A comida para ele Vamos saber Que cheiros comiam Oh Então você acha Que eles deviam conseguir Informação no restaurante Também Boa ideia Joker Ai Quinn Eu não me esqueci de você Eu só quis dar mérito Ao Joker Porque ele é o líder Bom Temos que ir ao restaurante Como ela disse Pra conseguir mais informações Então Mais uma vez Nesse pal Mais uma vez Nesse pal É Nós temos que voltar Pra cá É um pouco de back and forth Nós vamos e voltamos Toda hora Mais E aí Cara Eu tô gritando sim No seu restaurante Porque eu não me importo mais Eu não preciso de vocês Aqui E aí Cara Tudo bom Bem-vindo O que vocês vão jantar hoje? Ah Seria possível entregar uma coisa No meu quarto? Está se referindo Ao nosso serviço de delivery? Sim Está disponível Apenas nesse restaurante Ahá Então aqui é o único lugar Onde entregar comida Para os quartos? Perdoe-me Mas Por que estão me perguntando isso? Eu gostaria de ver o passe de bordo De vocês Se vocês não se importam Oh No seu quarto Menos tivessem um caminho Que pudéssemos acessar aquela porta De qualquer forma Devemos ir para aquele deck Agora que nós temos essa informação É a única coisa que podemos fazer É Pararmos para lá Nós podemos acessar uma safe road Que é bem mais fácil Do que qualquer outro caminho Por aqui Então Se me der licença Eu vou voltar Para o salão principal E então ir para aquela outra Área que nós acabamos de liberar Para poder acessar a safe road É bem mais rápido Vale muito mais a pena E Eu sei lá Eu poderia simplesmente também usar Alguma coisa para teleportar para lá Mas Eu quero mostrar o caminho Para vocês É mais fácil Podemos sim Mas não temos tempo Para descansar Porque agora Nós temos que Voltar para o deck Do lado Deck lateral Eu sei lá Size deck Gente É É só isso Sim É isso aí Vamos continuar Bem nós Chegamos no deck da lateral E agora Se passar por aquela porta For impossível Então Temos que encontrar Outro caminho Existe algum jeito De entrar naquele quarto Por cima E olha Muna Tem sim Só temos que tomar cuidado Com o maché Que está vindo em nossa direção Assim que ela virar Totalmente Eu poderia ir para lá Olha Vocês estão vendo que tem um baú ali Mas eu posso deixar isso Para depois Eu quero Fazer o caminho Mais clean possível Não enrolar vocês Com baús no meio dele O que? Não precisamos disso Enfim Não tenho caminho Para a porta normal Mas nós podemos subir Até aqui E Eu entendo Eu jamais teria pensado Em subir por aqui Nós somos fetos Sabe então Podemos usar lugares Que os convidados normais Não usariam É É verdade Eu estava bem pensado Pena que fui eu Que tive essa ideia Mas enfim Vamos subir por aqui agora Nessas plataformas Convenientemente Posicionadas Para nós Enquanto Vemos O nome Do navio É The Ark of Elite É como se Fosse só um lugar Onde a elite Realmente pode entrar E tudo mais Enfim O quarto do alvo Fica bem à frente Vamos seguir Para a janela dele É Nós vamos E esse filtro É muito legal Faz todo sentido Entrarmos pela janela Porque o cara Ele não abre A porta para nada Então É nosso único caminho A cabine fica bem aí De fato Eu consigo sentir Lá atrás dessas paredes O que faremos Joker? Nós vamos entrar Agora mesmo Tá legal? Aí vamos nós Temos que ser É como aquele show em que o garoto vai comprar só para a primeira vez. Isso vai ser difícil. Ela está se sentindo boa para brincar, então talvez isso seja bom depois de tudo. Só grita se as coisas ficam perigosas, ok? O que é? Quem é você? P-p-pardon minha entrada, Sudden. Aquelas roupas... Eu quero dizer, por que você veio de uma porta? Então, a porta está fechada e você não está respondendo, como eu deveria entrar aqui? Oh, mas eu entendo como você se sente. Não há nada melhor do que relaxar em sua própria sala. Uma garota? Você é um cara de IT, certo? Eu posso dizer que nós falamos a mesma língua. Isso não é o que importa aqui. Só que quem... Huh? É isso seu celular? Láptop? Hahaha. Esse cara pequeno pegou a sua atenção, né? Eu consegui isso mesmo. Isso é incrível. Para pensar que você poderia fazer isso tanto em um dispositivo móvel. Quer ver as marcas? Isso pode apontar alguns números incríveis. Enquanto, normalmente, eu só uso esse como um subprocessor quando eu estou hacking em um sistema difícil. Hacking? Você quer dizer, tipo, cyberattacks? Hahahaha. Você já ouviu de medjet? Bem, claro. Tentando que não seja surpreendido por isso. Na verdade, seja surpreendido. Eu sou o medjet. Eu sou o que derrotou o fake. Hã? Não acredita em mim, hã? Aqui, isso é a prova. Isso é o servidor de projeto. Você identificou todas elas? Se você quiser minhas habilidades, eu preciso de uma letra de introdução. Mano, pensar que o site que nós preparamos foi tão facilmente cruzado por um filho só. Hã? Você preparou isso? Isso é verdade. Por que você teve que ir e destruir nosso trabalho? Porque eu sou um fanto... É só porque eu não consegui me desculpar alguém usando o nome do medjet sem meu permissão. Então, por que você enviou o medjet depois dos fãs? Não havia razão escolher o medjet, por se. Sua popularidade era conveniente para nós, mas... Nós sabíamos que os fãs não poderiam targetar um grupo anonimoso, por tudo. Isso é por isso? O derrotado do medjet é de ser um ato, então o seu caixão real foi uma força para mim e a Ketchikun. Nós planejamos para desculpar isso, por qualquer forma, então não se conflita com nossos planos. Os fãs não deveriam ter gostado do momento no espontáculo, não sabendo que seria tão curto. Você vê, você tem que abusar uma ferramenta como a internet. Bem, a palavra abusar não realmente descreve isso. O reino real vem em fazer uso da internet em maneiras inovadoras, que circunvam as restrições legais. Você pequena... Eu tenho certeza que você entende. Você é medjet, por tudo. Não é maravilhoso manipular todos esses idiomas de informação ilíteros? O que é um ato, derrotado do terceiro? Ah? Não só são suas habilidades terceiro, mas você é pior que uma pessoa terceiro. Não me tratasse como somos os iguais. Eu vou reformar a sociedade. O que é uma ideia do que é uma coisa estrada. Não diga-me que você destruiu minha website para essa reforma social. Isso é certo! É porque eu sou um membro dos Phantom Thieves. O que? Se escolher a forte e chamar isso inovativo, parece que eu preciso abandonar o cara na raiva de tudo isso. Shido, agora! Você vai me dar essa letra de introdução. Por que eu poderia? Como é uma competição de computador? Não seja ridículo. Eu gostaria de te matar. G-guys? Então, isso ainda é o que acontece no final. Bem, agora que sabemos que ele tem uma, essa deveria ser a maneira mais fácil de conseguir. Onde é que saíram essas asas aí, cara? Só brincando. Nem tem espaço para voar aqui. Ah, oh oh. Ele não vai usar isso. Oh! Uf! Ok! Você acabou de tentar usar uma habilidade hit-kill. Namakoto! A pessoa que tem a fraqueza para você! Cara, eu sinto muito, mas você está brincando com fogo aqui agora. Vamos passar o Battle Pass para o Joker! Porque ele agora vai entrar em uma bela wave de Battle Pass. Eu tenho um Sire bem aqui. Pô, a Lilian. Que vai dar um nada significativo nessas Titânias. E agora, terceiro Battle Pass vai para você, Haru. Acaba com isso. Sai o Zire na outra Titânia. E não acabamos aqui ainda! Haha! Não, 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 não. Nós já vamos derrubar os três. Mas ao invés de usar uma hora de saque, que daria muito pouco dano. Vamos passar um quarto Battle Pass! Para o Ryuji! E... Holy shit! Melhor impossível! Um dano de showtime numa hora dessas! E ainda por cima no quarto Battle Pass! Isso vai doer! Mas isso vai doer muito, meu amigo! Eu espero que você esteja pronto, porque o Ryuji e a Makoto, eles não pegam nem um pouco leve aqui nessa batalha. A Makoto com o Freizane, o Ryuji com o Magneton Race... Cara... Meu Deus. 1100 de dólar. Eu não vou mentir. Eu estava esperando um pouco mais, mas... Acho que não dá para querer tanto assim do Ryuji. Porque... Enfim, não temos o nosso... Bônus da Sinuquinha. Se tivéssemos o bônus da Sinuquinha no nível máximo, com certeza daríamos mais dano agora. Mas... Como estamos jogando para o jogo ser um pouquinho mais difícil... É claro que não íamos dar tanto dano assim. Bom... Ryuji é com vocês de novo. Acerta o Magneton Race nesse Oberon. Nada mal. E agora no turno da Haru... Eu não vou mentir. Seria mais eficaz ainda... Se usássemos... O... Quarto Battle Pass para a Haru... Para dar um One-Shot Kill nesse Oberon. E aí sim, então... A gente poderia usar um... Showtime mesmo sem o Battle Pass... Oh... Shit! Isso não é bom... Ahn... Isso é uma situação delicada aqui agora. Porque... Elas estão se levantando uma por vez. Eu vou ter que deixar eles se levantarem... Para eu poder usar o turno deles com mais sabedoria... Oh oh! Oh oh! Oh oh! Caramba! Ele usou mesmo o... Pera! De novo! Ué! Eu não tenho o Monklus of Seat! Eu tenho! Nossa! Você não tá... Meu Deus! Você tá brincando que você tentou... Você gastou dois Monklus meus! Só em um turno! Eu te odeio, cara! Você vai cair agora! Eu não tô nem aí! Eu detesto você! Eu não acredito nisso! Vamo lá! Battle Pass pro Rude! Só dá pra passar pra ele, infelizmente! E agora... Metal Rage! É tudo que eu posso fazer aqui agora! Eu não acredito! Eu estou... Extremamente frustrado com isso! Eu perdi dois Monklus em só uma rodada! Tudo bem! Vamos lá então! Você não tá brincando com qualquer um aqui, cara! Eu vou colocar alguém que tenha Drenagem ou Nullify! É melhor o Melkazerki mesmo! Porque assim eu tô mais seguro de um dano hit kill! Usar uma Zeldine! Não vai dar lá tanto dano, mas... Uh! Eu consegui um technical nelas! Nas duas! Nada mal! Vamos usar o Death Balling aqui agora então! Acabar com isso! Conseguimos um crit! Conseguimos um technical! Temos um hold up! Olha o saco agora! Isso... Deve ser dando bastante pra finalizar a batalha! Se não finalizar, nós teremos... Nós temos um problema! Uh oh! É! Esse cara ressuscita as Titânias! É sério! Ele ficou com nada de HP! Você não podia simplesmente aceitar a morte aqui agora, Oberon! Fala sério, cara! Oh! Fala sério de novo, cara! Tava tão perto! Tava tão... Tava tão... Mas tão perto! Minha Haru tá caída ali ainda! Até agora! Eu mereço! Eu mereço isso! Não é possível! Eu não tenho... Eu não tenho habilidade de Freedine! Eu não tenho Freedine! Impressionante! Impressionante, Joker! Parabéns! Ah! Caramba! Tá! Nesse caso... Ah... Eu acho que vou ter que usar... Ou o Megaton... O Megaton Rage não! Ah! Cadê ele? Aqui! O Horus! Com a Mazeldine! Ele vai dar mais dano! Porque ele tem o Electro Boost! Então... Hum... Próximo é o Rude! Vamos lá! Vamos usar o Mazeldine! Dar o dano que eles precisam no Oberon! E também nas Titânias! Tentar conseguir... Eu não consegui o Técnico! Droga! A próxima é a Titânias atacar! Isso pode ser um pouco perigoso pro Joker! Então... Só por precaução! Vamos trazer a Haru aqui... Pra vida! Porque... Se eu contar com a inteligência artificial da Xeros... Eu vou estar ferrado! Ela vai atacar a Haru! Vai conseguir o Wick! Vai atacar de novo! Mas... Ela atacou a Haru! Droga! Eu esperava que ela fosse um pouco mais burra! E atacasse qualquer um menos a Haru! Ai! Droga! Isso é mal! Ok! Pelo menos nenhuma atacou o Joker! O que é bom! Nesse caso agora... Podemos... Usar o Flash Ball! Eu... Eu não vou mais te assustar a Haru! Que se dane a Haru! Me perdoe Haru! Nada contra você! Mas... Tá sendo caro demais te ressuscitar! Eu acho que eu consigo derrubar ela sem a sua ajuda! Com Death Ball! Agora... Sobrou só uma cara com nada de HP! Ela vai usar o Freed Dining no... Na Amakoto! Ok! Péssima escolha! Por que que nessa hora vocês tem que ser idiotas? É sério! Quando é pra... Atacar a Haru! Quando não é pra atacar a Haru! Vocês atacam ela! É sério! Ah! Pelo menos acabou logo de uma vez! Essa batalha demorou mais do que eu queria! Mas... Pelo menos um palmo com o pessoal e... Aprender as uma Freed Dining! Que significa que é só mais um passinho para o Midiara Han! Uuuuh! Falta pouco! Okidoki! Nós temos uma letra de introdução! Fazer aquele fake medjeto não foi a única coisa que você fez! Certo? Eu quero ouvir o seu maior segredo! A pesquisa cognitiva... O que você fez? Pela! Depois de extrair os resultados da pesquisa... Eu eliminei todos os dados originais... Depois disso... Eu encriptei tudo que nós tínhamos... E colocei em um domínio inaccessível para as pessoas normais... Não me equivocam, mas... Eu não sei nada sobre todas as desfixões mentais... Shido... O que diabos ele está pesquisando? Não importa o que foi... Nós não vamos deixar ele abusar! Ele está pesquisando... Every media outlet é dividindo por o incênero prime minister Shido... O público te ama também. Nós só conseguimos isso tão longe, graças a você. Eu estou honrado ouvir isso. Agora, tenho um favor para perguntar sobre você. O que é isso? É sobre os clientes do nosso negócio de fechamento mental. Como você se despoja de todos os que você acha que é despeitoso? Nesse momento? Mas a eleição está chegando em breve. Certo. O mais rápido, o mais melhor. Por que tão de repente? Foi algo que aconteceu? Nada em particular. Mas se algo fosse acontecer, já seria muito tarde. Eu entendo por que você pode estar nervoso. Mas por que não se mantenha calma e se mantém até depois da eleição? Eu gostaria de tirar tudo o que é despeitoso antes da minha inauguração como Prime Minister dessa nação. Por causa da vitória absoluta, eu preciso de todas as ruas de ansiedade para ser puxado assim que possível. Ansiedade? Você nunca mencionou essas coisas antes. Um... Shiro-san? Beleza, conseguimos a nossa quarta carta. Ele pode ter sido um cara meio meia tigela, mas ele ainda tinha alguma de algum jeito. Agora só falta aquele faxineiro. Vocês querem causar uma bagunça para chamar ele? Como eu já disse, devemos evitar isso se pudermos. Mas nós passamos por todos os lugares que tínhamos no navio. Tem algum outro lugar que nós checamos? Tem a sala de máquinas. Eu não me lembro de passar por nenhum lugar assim. Espera, eu encontrei uma coisa. A sala de máquinas. Eu acabei de falar isso! Uá! Eu não recebo crédito o suficiente. Você lembra de quando você estava falando sobre a fumaça mais cedo escão? Ah, é... O que é que tem? Onde é que ela está? Bom, ela está na sala de máquinas. E é para lá que nós temos que ir se quisermos prosseguir aqui para a última parte desse palace. Então, se me deram licença, eu não vou parar lá imediatamente agora. Porque é um longo período de história que estaremos enfrentando a partir daqui. Então, eu vou finalizar esse episódio por aqui sozinho mesmo. Então, no próximo episódio de Persona 5 Royal, nós vamos finalizar o palace do Shiro. para estarmos prontos para enviar o palicarde para ele, pegar o baú que eu deixei ali embaixo e comer algumas rosquinhas. Que eu ainda não me esqueci delas. Eu estou com fome ainda. Então, é. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau.